O veado do mar é bicho corredor O veado do mar é bicho corredor Olha a mãozinha pra cima aí galera! Animação! O veado do mar é bicho corredor Lá vem caçador, lá vem caçador Lá vem caçador, lá vem caçador O veado do mar é bicho corredor O veado do mar é bicho corredor Lá vem caçador, lá vem caçador Lá vem caçador, lá vem caçador Animação! Que beleza! O veado do mar é bicho corredor O veado do mar é bicho corredor Lá vem caçador, lá vem caçador O veado do mar é bicho corredor O veado do mar é bicho corredor Lá vem caçador, lá vem caçador Lá vem caçador, lá vem caçador Olha o veado do mar é bicho corredor Ó o veado do mar é bicho corredor E drove caçador